Olha só, pessoal, o Biden perdoou todos os usuários de M lá nos Estados Unidos. Eu não vou falar o nome dessa substância porque o YouTube desmonetiza meu vídeo. Mas é aquela plantinha que o pessoal costuma botar no cigarro e acender o cigarro. E todas as ofensas de mera posse dessa substância estão automaticamente perdoadas pelo Biden. Vou entender isso daí porque aqui no Brasil já tem isso, tá? Eu vou explicar pra vocês. Essa notícia foi sugerida por Jonathan0406 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, um ponto que eu tenho que ressaltar. O meu canal tem recebido muitos inscritos que são conservadores recentemente por conta do meu posicionamento nas eleições. E eu preciso deixar claro pra vocês que vocês vão ver agora uma diferença entre o pensamento conservador e o pensamento libertário. Do ponto de vista libertário, a gente não tem nada contra drogas, tá? Se você quer usar desde que você não agrida outras pessoas, desde que você não inicie violência contra outras pessoas, se você está fumando seja lá o que for, está injetando seja lá o que for, dentro da sua propriedade privada, sem envolver menores, sem nada, você faz o que você quiser. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem sou eu pra dizer o que você deve tocar na sua vida? Eu continuo dizendo que droga é ruim, tá? Ninguém deve usar esse tipo de coisa. Ninguém deve fumar essa ervazinha aí. Mas, se você quiser fazer isso, meu amigo, quem sou eu pra falar o que é melhor pra sua vida, né? Eu bebo cerveja. Cerveja não faz tanto bem assim também não. O álcool também destrói o fígado. Também é uma porcaria. Não deveria beber. Mas, enfim, eu bebo, né? Enfim, então vamos ao assunto em pauta aqui. Ontem o Biden assinou um perdão para todas as ofensas federais de possessão dessa substância. Eu não posso falar o nome porque o YouTube desmonetiza o vídeo. Então, estão perdoadas todas as pessoas. Ou seja, a pessoa que foi pega apenas com posse, então é diferente de tráfico, é diferente de venda, é diferente de comércio, é diferente de um monte de coisa. A pessoa que só estava com o negócio mesmo. Essa pessoa foi perdoada e vai poder sair da cadeia. E muita gente, eu já vi gente falando assim, tá vendo? Olha só o quão mal faz uma pessoa de esquerda lá nos Estados Unidos. Liberou, não sei o que lá. Aí duas coisas. A primeira coisa é que, do meu ponto de vista, ele fez muito certo. A pessoa também não tem o gasto que se tem com esse tipo de coisa não justifica manter esse pessoal na cadeia. Só o custo dessas pessoas na cadeia não justifica a manutenção delas. E outra coisa é que, olha só, aqui no Brasil é exatamente assim. Aqui no Brasil ninguém vai para a cadeia por posse de essa substância com M aqui. Ou seja, isso aqui, se você não sabe o que significa esse nome, é o mesmo nome daquilo que você está pensando que o pessoal bota e fuma e coisa e tal, e que também começa com M. Então, aqui no Brasil a lei já é clara. Você está com a posse da substância para uso próprio. Se você estiver levando para alguém, é outra coisa. Se você está vendendo, é outra coisa. Mas se você está usando, está com alguma coisa só para o seu próprio uso, não dá nada aqui no Brasil, não. O máximo que você vai ter, ainda é considerado um crime, mas é um crime cuja punição é uma advertência judicial. Ou seja, você vai ser chamado um dia para ir lá no tribunal de justiça, no tribunal do seu estado, e você vai ter que ouvir um juiz ou um conciliador passar um pito em você, falar, olha só, não fume, coisa e tal. E eu fui conciliador durante muito tempo no tribunal aqui do Rio de Janeiro, durante o período que eu fazia direito e estava estagiando e coisa e tal, e foi uma experiência realmente interessante. E uma das coisas mais engraçadas que eu fazia era isso daí, esse negócio de passar pito no pessoal para não usar droga e coisa e tal. E, na verdade, é um negócio meio protocolar, né? Mas, rapaz, teve um dia que teve dois garotos lá do Borel, cara, que vieram para fazer esse negócio, e os garotos riam, eu falando com eles, vocês sabem que isso é ruim, não sei o que é lá. E os garotos riam, eu no final falei, pô, putz, vocês fumaram antes de vir para cá, né? Fala a verdade, né? Putz, grila. E o garoto rindo, gargalhando o negócio. Aí é sacanagem, né? Você, sujeito, fumar antes de levar o pito judicial, pô. Mas é o que eu falo, a verdade é essa, uso próprio no Brasil não dá nada. E daí a outra dica que eu dou para todo mundo, o pessoal que, ah, que fui pego com alguma coisa desse tipo no meu carro, o que eu faço? Lembra sempre de dizer que é seu. Nunca diga, ah, é do meu amigo, meu amigo deixou aí. Não, se é do seu amigo e está no seu carro, você está fazendo tráfico. Você está levando essa coisa para outra pessoa. Não pode, isso é tráfico, isso dá cadeia. Fala que é seu, mesmo que não seja seu. Ah, não é meu, não, mas é meu, é meu. Eu que uso isso daí mesmo, faço as coisas todas, cheiro tudo, fumo tudo e coisa e tal. Então, esse é o caminho para você não ir para a cadeia. Se é posse, mera posse. E, lógico, tem que ser uma quantidade pequena. Se tiver com o tijolo do negócio, não tem como ser para uso próprio. A jurisprudência diz que se você tiver com uma quantidade grande, incompatível com o consumo pessoal, não dá para você usar essa. Mas aqui no Brasil já é assim. Então, o que o Joe Biden fez lá nos Estados Unidos foi equalizar mais ou menos ao que já é aqui no Brasil, que você já não tem esse tipo de criminalização da mera posse. Não, desculpa, tem criminalização, vai continuar a criminalização lá também. Continua sendo crime, só foi perdoado lá. E aqui no Brasil, continua sendo crime, mas a lei prevê apenas a advertência judicial, não prevê prisão nesses casos. Então, o pessoal lá está dando muito o que falar nos Estados Unidos, o pessoal está todo mundo satisfeito com isso, algumas pessoas, outras não gostaram e coisa e tal. Então, está essa divisão toda. Eu vejo isso pelo aspecto puramente econômico. Faz alguma diferença no final das contas? Faz. Olha só, vai economizar um monte de dinheiro em cadeia, um monte de dinheiro em policial e coisa e tal, que no final das contas não impede ninguém de fazer uso dessas coisas. A verdade é essa, né? Essa guerra às drogas começou em 1975, e desde então as drogas ganharam a guerra às drogas todos os anos até hoje. A polícia nunca ganhou a guerra às drogas em momento algum. continua se conseguindo comprar o que você quiser, onde quer que você esteja no Brasil, saiba que você consegue comprar com muita facilidade isso daí. Então, não adianta nada, é um desperdício de dinheiro enorme esse combate às drogas, né? E isso daí, ou seja, não tem grandes diferenças. Também não coloca isso aí como, ah, não, olha só os Estados Unidos, decadência dos Estados Unidos. E aqui no Brasil é igualzinho, meu amigo. E é até pior, porque lá foi um perdão momentâneo. Aqui no Brasil a lei já prevê esse perdão automaticamente. Só tem que ouvir lá o esporro lá do conciliador do juiz lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.